É, o futebol, o jogo começa em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tem uma tática, tem uma técnica, tem tudo mais. Depois vem com o emocional, sem dúvida alguma. Olha, e nesse momento, como em todos os jogos desta rodada do campeonato, muito justamente, e os jogadores do Corinthians, eles fazem, e como os torcedores também, o sinal, o gesto que o Sócrates fazia quando marcava um gol, que é esse que a gente está mostrando aí. Lindo homenagem dos jogadores e dos torcedores do Corinthians. Para um jogador de futebol extraordinário, genial, e um cara fora de sério, sem vaidade, com personalidade, convicto dos conceitos que teve e sempre expressou. Toda a paz para o doutor Sócrates, doutor na bola, e craque como pessoa. 1-0 a 0 com o empate, Assunção, girou, virou, tocou lá na direita, boa bola para o Patrick, bateu de primeira. Ótima bola do Assunção, e uma tentativa interessante do Patrick. Se pega firme na bola, olha que colão do Assunção, ó. Com essa imagem aberta, você vê como ele teve visão para achar o Patrick lá do outro lado. Assunção na bola, fechada a bola, Alessandro no desvio. Belo lance do Patrick. Fica com ela, Valdívia, rolou para o Sussinho, chega batendo, bala cruz, chata, vai para aquela linha de fundo, é tiro de meta, um desvio, palmeirense. Você imaginou o que é o coração de um corinthiano? A hora que o Marcos Assunção bate um escanteio desse, para dentro da pequena área, ou uma falta para dentro da área. Aqui o Corinthians empata e vai garantindo o título, tenta chegar com o William, rolou para o Alessandro, rolou para o William, levou por dentro, foi travado, ficou no chão, na sobra de bola, um desvio para o escanteio. O Corinthians queria a pênalti, mas o Corinthians ainda teve a chance de quase fazer um gol, no lance mais vibrante do primeiro tempo, o William, Alessandro, de novo o William, na hora do chute, a trava, ela ainda sobrou para o Jorge Henrique, o desvio para o escanteio. Adiantou demais, perdeu o lance, se confundiram ali Leandro, Amaro e Cecília na hora de aliviar, falta, choque duro do Valdívia com o Jorge Henrique. E está expulso de campo, Valdívia. O árbitro entendeu que a jogada foi violenta demais do Valdívia. Cartão vermelho para o camisa 10 do Palmeiras. Valdívia foi expulso, é a sétima expulsão do Palmeiras no campeonato, a segunda do Valdívia. Os jogadores do Palmeiras naturalmente cercam o árbitro Seneme, ele ouve e não fala. O Arnaldo César Coelho achou que o lance é para vermelho direto, assim, Amaldo? Eu achei que foi um exagero vermelho. Se tivesse até um amarelo, podia ser que o jogador, quando tira a bola, o Valdívia fura. E depois houve um choque. Ele estava no ângulo até ruim, porque ele está atrás do lance. Nós que estamos de frente, vimos que foi um choque e que realmente ele trocou um pouco de força, furou. O amarelo era de bom tamanho. Vermelho é exagero. Olha o Jorge Henrique brigando. Foi com o coração. Agora, na ocasião, o cruzamento do Fabio Liadson passou pela bola e quase o gol contra do Gerne. Mas o Bandeira marcou impedimento. O Jorge Henrique ganhou, passou. O cruzamento do Fabio que deu uma olhada para ver o movimento dentro da área. O juiz deu impedimento do Liadson, né, Amaldo? Exatamente. E ele tentou o passe para o Liadson, o Gerne fez o corte. Depois, a falta do Wallace em cima do Michael Leite. Está expulso. Está expulso o Wallace. Agora, o Wallace não tinha amarelo. Então, é que eu fiquei com a pressão de que ele pegou o cartão amarelo primeiro. Ele expulsou o Wallace. Direto o cartão vermelho. Esse foi o lance, ó. Quem estava na marcação era o Leandro Castelo. Aí, o Wallace chegou. Ele deu o vermelho direto mesmo, né, Arnaldo? Pela chegada do Wallace. Chegada igual a essa. Nós tivemos várias no jogo. O jogador chega atrasado. Mas como ele expulsou o Valdívia, com certeza, está na cabeça dele que o lance do Valdívia exagerou. Então, agora ele exagerou também. É um exagero para um lado e exagero para o outro. Partiu a solução. Bateu, olha o veneno aí. O Bandeira já marcou impedimento. O Bandeira marcou impedimento do Fernandão, que cabeceou para a defesa do Júlio César. Saiu o gol do Henrique no rebote. Emerson Augusto de Carvalho marcou impedimento, Arnaldo César Coelho. Impedido. Você vê que no momento do passe, no momento do chute, o Fernandão estava na frente. A imagem é bem clara quanto a isso. Juiz já definiu lá o Pérquios Bassols do Rio. Serão cinco minutos de acréscimo. Deu uma de Valdívia o Jorge Henrique e tomou a chegada do João Vitor. Aí o Marcelo Aújo vai ficar bravo lá com o Jorge Henrique porque ele fez a jogada. Que o Valdívia faz toda hora. E essa é a parte que não tinha nada que acontecer. Quer dizer, desnecessário porque os jogadores ficam chegando e fazendo o que não precisava. Numa rodada bacana, numa rodada bonita, numa rodada em que o futebol está festejando. O Jorge Henrique fez o que o Valdívia fez um monte de vezes. Os jogadores começam a ficar irritados. O Márcio Aújo foi o primeiro a tomar satisfação. E aí vem reserva. E aí dá uma manchadinha no que é pra ser lindo, no que é ser bonito. Que fique em paz e a gente continue com o jogo. E aí o Tia Veleno saiu do banco, também ficou bravo. Vem o Leandro Castanho, lá da zaga. Aí não precisa. O Valdívia não deveria ter feito isso ou não pega nada, cara? O Jorge Henrique... Não, o Valdívia cansou de fazer isso. A torcida do Palmeiras aplaudiu. Então o Jorge Henrique está no direito, sim, de fazer. E o árbitro tem que punir quando há exagero da outra parte, como houve do João Vítor. E aí o Leandro veio de lá, o Thiago Heleno daqui. O Thiago Heleno é esse aí, o jogador. Aí o Adriano saiu de lá, agora o Assunção pede calma. Por que as coisas fiquem em calma? Porque lá no Engenhão também está quebrando o pau. Confusão aqui, confusão no Engenhão. E aí vai só aumentar o tempo, vai aumentar a tensão. Michael Leite tenta a jogada, Fábio Santos desvia. Termina no Rio. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. A torcida do Corinthians agora salta o grito e comemora. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Não tem mais jeito, não tem mais história. É comemorar o time. Pelo telefone, pelo rádio, pela televisão. Boca a boca, a informação chega e o Pacain Blue explode. Espetaculares, agora a festa é alvinegra. O Esporte Clube Corinthians Paulista. Poderora, festeja, o torcedor grita. O coração já não bate acelerado por tensão, por medo. Já bate por alegria. Vai chorar, vai cantar, vai sorrir. Solta a voz, torcedor do Corinthians. Campeão brasileiro.